Salve, salve família! Estamos começando mais um vídeo aí Curte, comenta Dá aquela moral aí pra nós, tamo junto, espero que vocês gostem do vídeo Essa foi pesada Cortada, filho Tá muito pesado, mano Ó, até até aqui, ó E aí, ó Você filmou? Putz assim, pára, eu acercou a mão, tchau 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 Foram pro inglês 14 de novembro Vai subir tudo Vai subir tudo Vai subir tudo Vai subir tudo Música 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 Vai lá e volta, mano Agora pegou Agora pegou Agora pegou Chegou Eu queria ver essa moto cortar O escapamento mais louco que tira é outra parte Para travar no meio que a gente pode cortar e outra tudo O gerinho passou na casa do maniquinho E boteu no meio e deu uma cortada E deu uma cortada Que outro carro tá gostado Cogo delante Vai lá Vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Pegue aqui lá Nem eu te imagino Vem cá Vamos lá. 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 Vamos lá.